Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo, lembrando que nem indicação de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Lojas Quero Quero deu mais um tradezinho maneiro, quem pegou no fundo duplo aqui, curtinho na região, já está com mais de 7% no bolso, cortou de novo, automaticamente alvinho curto na região do 3,15. Se romper, espaço é que não falta para subir. Começou a subir mais forte, eu já começaria a mirar na região a nossa média de 80 períodos. Dois dias de barra positiva, estocástico virado para cima, semanal com um sidebar, semana passada com baita de um candle, e essa semana com um candle azul também de reversão, tentando buscar 3,25. Então mais um case bem legal para trabalhar, o stop estava bem curto, e quem pegou e não vendeu, dinheirinho no bolso. Lembrando que região de stop, 2,77, agora ficou um pouco caro. Ah, eu quero subir um pouco, uma região aqui que fica uma resistência ali, um suportezinho, 2,85. Abaixo dele também, de repente, dá para tentar sair, se quiser um stop mais curto. Acesse o descritivo do vídeo, faça o nosso curso, e chame no Zap para trocar uma ideia. Muito obrigado, galera. Lojas Quero Quero, bom ficar de olho que está com um padrãozinho ali interessante. Valeu!